Aproveitando, gente, as folhas da minha parreira, eu vou fazer charuto com folhas de uva, gente. Aquele charuto delicioso e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui eu já peguei as folhas, lavei e já estavam aqui escorridinhas. Olha, elas vão ficar com essa cor, tá, gente? E elas que vão formar o nosso charuto. E aqui tenho um quilo de patinho bem moído, eu pedi o açougueiro pra moer duas vezes. Uma colher de sopa de cheiro verde, mais um pouco também de hortelã picada. Uma cebola pequena, bem picadinha. 200 gramas, ó, 200 gramas. Uma xícara de arroz. As minhas xícaras aqui são de 200 ml. E depois, no fundo da panela que a gente vai usar pra cozinhar o nosso charuto, eu vou cobrir com cebola e tomates. Então, é o que a gente vai precisar. Mais canela, pimenta do reino, tempero caseiro, alho e sal, o gosto de vocês. Tá bom, gente? Então, agora eu vou começar a temperar a nossa carne pro nosso charutos. Nós vamos colocar a cebola. Gente, é uma delícia esse charutinho, né? Se vocês nunca comeram, eu aconselho vocês a fazerem, que é muito bom, muito bom. Apesar que, talvez aí no Brasil agora, vocês não vão encontrar as folhinhas de uva, né, gente? Mas, então, fique em mente pro próximo verão vocês fazerem, porque fica muito bom. Eu vou aproveitar que as parreiras aqui, né, estão bonitas e cheias de folhas. Então, eu vou fazer o meu charuto e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vamos acrescentar uma colher de tempero. Uma colher não, uma meia colher. Uma meia colher de tempero. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho também de canela. Todo tempero, gente, é o a gosto, tá? Então, depois vocês provem e vê se tá no ponto de vocês. Então, vamos misturar bem misturadinho. E agora, vamos colocar o arroz. O arroz é cru, tá, gente? Ele não é cozido. E vamos fazer a nossa mistura aqui. Tem que ficar bem misturado. Incorporar tudo. Então, eu vou acabar de misturar aqui. Agora, com a nossa mistura, gente, nós vamos fazer bolinhos. Como se fosse fazer um quibe, na verdade, né? E vamos enrolar na nossa folha de uva. O lado do avesso, sempre pra cima, tá, gente? Então, vocês vão colocar o bolinho. E vamos enrolar assim, ó. Fazendo um envelopinho, gente. É bem fácil, é bem rápido. E é uma refeição deliciosa, gente. Olha. Ó. É um pacotinho. Um envelopinho. Estão dando pra vocês verem? Então, é um envelopinho. Rápida, gostosa. Todo mundo vai gostar. Deliciosa, gente. Deliciosa. E eu adoro. Então, todo verão, eu não vejo a hora da parreira ficar cheinha pra gente fazer. Aqui em casa, pra eu fazer, né? Ó. Um bolinho. Enrolamos. Tem umas folhas que são bem largas. Então, o pacotinho vai ficar bem enroladinho. Gente, eu só dei uma fervura nessas folhas, tá? Pra adiantar pro vídeo não ficar muito longo. É uns dois minutinhos. É muito rápida, tá? Porque ela vai acabar de cozinhar agora. Então, eu vou enrolar todas aqui pra gente terminar o nosso charuto de folha de uva. Agora, com todos os nossos charutos enroladinho, nós vamos pegar uma panela e no fundo dessa panela nós vamos colocar a nossa cebola picada, picada em rodelas, né, gente? pra fazer uma caminha pros nossos charutos pra eles não grudarem, tá, gente? No fundo. Então, se vocês colocarem a cebola e pra dar um gostinho também. E tomate. Vamos colocar tomate no fundo pra gente colocar os nossos charutos. Gente, é muito rápida essa receita e muito gostosa. Eu, particularmente, adoro. Então, no verão eu faço bastante. Enquanto as folhas da parreira tão bonitas. Então, nós vamos colocar agora os nossos charutos. Gente, coloquem essa parte do envelopinho o biquinho, coloquem pra baixo, tá? Então, vamos colocar todos aqui pra baixo. Prontinho, gente. Aí está os nossos charutinhos na panela. Agora, nós vamos cobrir com água. Eu vou usar aqui até a água mesmo que eu fervi as folhas. Nós vamos colocar um tanto. E vamos levar ao fogo tampado, gente, por cerca de meia hora. A panela, gente, na panela vocês têm que colocar em água até cobrir os charutos, porque tem que cozinhar muito bem o arroz, tá? Então, agora a gente vai deixar aqui cozinhando por meia hora tampadinho. E, enquanto isso, eu te convido a se inscrever no canal, fazer um tour pra conhecer vários vídeos, gente. Muita receitinha bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e mostro um pouquinho da nossa vida aqui pra vocês e receitas também simples, baratas, econômicas e deliciosas, gente. Então, por meia hora nós vamos deixar os nossos charutos. Depois de meia hora, gente, estão prontos os nossos charutos de folha de uva. E olha que delícia, que lindo que ficaram, gente. É uma receita muito simples, muito rápida, muito gostosa, deliciosa mesmo, gente. Charutos de carne moída com folha de uva. Bom, gente, isso é bom. É muito bom, muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, dessa dica de hoje, como eu faço meu charuto aqui em casa. lembrando a vocês, gente, que se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu joinha. E também convido vocês a fazer um tour pelo canal. Tem muita receita gostosa, gente, prática, econômica, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Deixa lá nos comentários, eu vou adorar saber a sua opinião. e a bambina também, gente. Em breve, a bambina vai estar de volta com a gente. Um beijo a todos e fiquem com Deus.